Acompanhe agora uma entrevista com o André Rodrigues, ele é conhecido como piolho capoeira, um capoeirista, também praticante de jiu-jitsu, que hoje mora e ministra aulas na Espanha. Galera do Esporte 10, estamos aqui com o André Rodrigues, mais conhecido como piolho, ele que é um brasileiro, hoje vivendo na Espanha e vai contar um pouquinho dessa trajetória, dessas conquistas que faz dele um atleta exemplo, um ícone para aqueles que querem e vão fazer as artes marciais. Beleza André? É contigo menino. Beleza, boa tarde aí, estou muito feliz aqui de estar hoje aqui na Academia Calazans Camargo e estar aqui com a galera, só campeão mundial, campeão europeu e lá na Europa muita gente queria estar aqui treinando com a gente, hoje eu estou muito feliz e satisfeito de estar aqui com essa galera aqui treinando, vou estar aqui até o dia 14 de abril e vamos estar aqui treinando com essa família bonita. Agora vale lembrar que a sua história começou aqui, né? A história começou aqui também na Academia Calazans e também aqui na região, né? Então a galera sempre me apoiou aqui no jiu-jitsu, na capoeira e eu estou aí até hoje. Hoje você faz a capoeira, você estava me contando, o jiu-jitsu e também o judô. Isso, isso. Quer dizer, passa a ser um atleta bem completo no que se refere a lutas, né? Isso, isso. E a referência do Brasil lá fora, conta isso pra gente. A referência hoje em dia até o Juninho Calazans é uma referência pra gente lá. Ele foi até uma pessoa que fez eu até voltar, porque lá na Europa eu estava parado um pouco com jiu-jitsu. Quando eu vi meus amigos comentando dele que ele estava nas cabeças ganhando, eu falei, nossa, eu conheço o cara, eu vou voltar a treinar também e voltei. E pra mim ele é uma referência lá e por isso hoje também eu vou estar pegando a faixa roxa com ele mais pra frente e dando aula pela Calazans Camargo lá na Europa e lá na Espanha, através dele. Vamos estar em ligamento lá e aqui. Em sintonia. Em sintonia, isso. Agora, desde quando você pratica o esporte, a luta e qual? Você começou pela capoeira? Comecei pela capoeira em 2002 e depois de 2003, 2004 eu comecei o jiu-jitsu, na liga jiu-jitsu, o Edivaldo Júnior e também aqui na Calazans, que a gente tinha um ligamento entre os dois. Aí eu vinha nos dois, né? Tenava aqui, tenava lá. Lá na Europa eu tive que parar, voltava, parava, voltava. E logo depois eu voltei através do Calazans, vendo ele aí na cabeça, lutando duro igual um tigre. Aí ele fez eu voltar de novo aí. A sua primeira conquista? Minha primeira conquista foi na faixa branca, em Jacareí, no campeonato que teve. E a conquista mais importante que eu consegui, assim, que eu fiquei muito feliz. Que idade você tinha? Na época eu tinha 18, 19 anos. 18, 19 na faixa branca? Na faixa branca. Que legal. Isso, isso. E aí? Depois? Depois eu continuei lutando, ficava em primeiro, segundo, mas não. Ano passado eu fiquei em segundo lugar no Europeu. Olha que bacana. Fiquei em segundo lugar no Europeu. Esse ano eu perdi na segunda luta. Mas eu vim aí continuando treinando aí para os próximos campeonatos estar firmes e fortes. Comecei primeiro na capoeira. Você começou a capoeira? É, só que na capoeira tem um pouco de jiu-jitsu. Então eu fui fazer o jiu-jitsu para aperfeiçoar a minha capoeira. Acabei me apaixonando também pelo jiu-jitsu e hoje em dia eu estou mais no jiu-jitsu que na capoeira. Que legal, que bacana. E as conquistas no jiu-jitsu? Aí você começou com conquistas aqui, aí você tem essa lá fora. Tem um desafio que eu fiz lá na Espanha, a Copa Hells. Eu fiquei em primeiro lugar também. Foi o desafio que teve. O cara me desafiou para lutar. A gente fez uma luta casada, eu ganhei. Tem lá também em Princeton, na Inglaterra. A gente lutou lá também, eu ganhei. Então aí, filme fora. Pessoal que quiser acompanhar você no YouTube, tem vídeos postados seus. Isso é Piolho e Capoeira ou se não no Facebook, Piolho e Capoeira. Estamos lá abertos lá para vocês. Que legal, bacana, viu? Parabéns, sucesso. Que você continue levando o nosso nome lá, o nome do Brasil. E que o pessoal daqui valorize isso, né? Com certeza. Você de repente imagina, o pessoal aqui às vezes não valoriza lá fora. O pessoal queria estar aqui, como você disse. Isso que eu estava vendo aqui. Eu vejo meus amigos indo de bicicleta, voltando. Para mim treinar lá no jiu-jitsu, eu pego três horas de treino por aí e três horas de treino para voltar. E aqui a galera está treinando com um dos melhores do mundo. Então tem que aproveitar que ele está aqui. Porque muito europeu, muito americano, queria estar aqui treinando com esse treino aqui, que é um dos mais fortes do Vale. Então vamos aproveitar, galera. Vamos vir treinar aí. Porque aqui, aqui faz a diferença. E o pessoal que quiser conhecer o Piolho pessoalmente, é só vir aqui na Academia Calazan Camargo e você vai estar aqui em abril. Até abril. Até abril. Todo dia eu vou estar aqui de meio dia às duas nesse treino aqui. Até o dia? Até o 14 de abril eu vou estar aqui. Que legal. Todos os dias eu vou estar aqui. Prazer ter conhecido você. Sucesso. Obrigado. Como diz o Jiu-Jitsu, osso. Osso. Obrigado. Valeu. 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 No próximo bloco nós teremos o Renan Sankar. O Renan Sankar é o grande lutador de Jiu-Jitsu que venceu o Soul Fight.